Finalmente Ghost in the Shell está nos cinemas e eu vou poder dizer pra vocês quais foram as minhas impressões, o que que eu achei, mas sem spoilers. Ghost in the Shell, a vigilante do amanhã, faz uma mistura de alguns filmes do anime. Ele gira em torno do surgimento da major, Vugumira barra Motoko Kusanagi. A agente pertence à sessão 9, que trata de crimes cibernéticos. Entre um dos casos assumidos pela sessão, ela se depara com a explicação da sua própria origem. Bem, pra começar, o primeiro ato do filme é meio desajeitado e mastigadinho até demais pro público se situar, o que me fez ficar com o pé atrás no começo. Mas o segundo ato, o longa pega no tranco e consegue desenvolver bem a sua história, inclusive a do vilão Kyuze, que não tava muito bem no começo. O longa funciona com os mistérios que circundam os personagens e o desenvolve muito bem. Além disso, ele consegue se sair de forma incrível em termos de atuação, direção e principalmente em aspectos visuais. A adaptação conseguiu repassar muitos momentos marcantes da animação. O trabalho de direção de arte é admirável, com planos bonitos e saindo do comum. A decisão do diretor Rupert Sanders, ao lado dos roteiristas Jonathan Herman e Jamie Moss, foi focar mais na história de Motoko e esquecer os elementos filosóficos que a animação traz, o que torna o filme de ação futurística sem muitas diferenças em termos de narrativas de muitos outros que a gente vê por aí. Por isso, não espere a complexidade que vemos nas produções anteriores. O assunto humano versus máquina não é muito latente e em muitos momentos eu senti que perderam a oportunidade de utilizar mais a filosofia da coisa. Um outro ponto negativo é o vilão CEO da arranca, Dr. Cutter. Ele ficou genérico e sem muitas explicações das suas reais intenções com seus planos malignos. O vilão não tem nuances, é meio cartunesco. Em contraponto, a protagonista interpretada pela Scarlett Johansson foi muito bem construída. E a atriz fez um belo trabalho com a personagem que poderia chegar sem ter diante, mas esse não foi bem o caso. Enfim, como eu já disse, o filme é muito bom nas partes visuais. A fotografia, a computação gráfica, tá tudo impecável. Porém, o 3D não tá lá essas coisas, tem momentos que você se pergunta se você tá assistindo 3D, porque não dá muito pra reparar. Então, não fique muito animado com essa parte do filme. No balanço geral, Ghost in the Shell é um filme muito bom, que vai agradar o público que não conhece as suas origens e mais ainda. vai gerar interesse, o que é bom pra franquia. É isso aí, pessoal! Se você curtiu esse vídeo, se você não curtiu, se você concordou comigo ou não, comente aí embaixo, diga o que você achou. E também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou e também compartilhar com seus amigos. É isso aí! Tchau, tchau!